Embarcações de todos os tamanhos e para todos os usos, extração de petróleo, transporte de celulose, grãos, 33 milhões de produtos importados e exportados por ano. Uma riqueza que se espalha pela região e onde há trabalho, há trabalhadores. O TV Repórter veio a Rio Grande conhecer a rotina dos portuários, curiosidades e ver de perto as gigantes dos mares. Uma cidade banhada por várias águas. E para chegar até aqui, navios de todo o mundo precisam enfrentar as mudanças da maré. No sul do estado, mais ao sul do país, essa história começa nos moles da Barra. Foi essa ligação com o mar que fez com que a economia da região nascesse e renascesse. A cidade de Rio Grande foi propulsora de uma revolução provocada pela sequência de bilionários investimentos da indústria naval. Da construção de cascos a grandes obras de engenharia, é uma sede de maciços investimentos geradores de milhares de empregos. Eu conheci Rio Grande antes da nossa chegada, como era a cidade. Eu vejo hoje uma cidade realmente de oportunidades, com pleno emprego, ganhando bastante infraestrutura. É uma cidade em pleno desenvolvimento, tanto que os olhos de todo o estado do Rio Grande do Sul estão voltados para cá. Gilson trabalha na empresa que constrói e monta plataformas oceânicas no município. Por causa das plataformas, já em atividade, aquelas que ainda serão entregues este ano, o Brasil se tornará autossuficiente na produção de petróleo, até o final da década, segundo a Petrobras. Só em março, a produção diária de petróleo foi de 1 milhão e 853 mil barris. E onde há o que realizar, existem também trabalhadores. Por semana, Gilson recebe cerca de 40 currículos. Mesmo assim, falta mão de obra qualificada. A velocidade pela demanda de pessoas com formação técnica é muito rápida. A gente não pode atrasar a entrega das encomendas. Então, as pessoas têm que correr para se qualificar. Então, o Brasil inteiro se recebe da demanda de pessoas com formação em nível técnico. Em nível universitário, a gente até está conseguindo suprir. Mas, de formação de nível técnico, é difícil preencher todas as vagas. Até 2015, o Brasil vai precisar de 300 mil novos profissionais, segundo a Federação Nacional de Engenheiros. Hoje, se formam aproximadamente 38 mil por ano. Mas, para atender as necessidades do mercado, dos portos, da Copa de 2014 e das Olimpíadas, esse número tem que chegar a 60 mil. Aqui, são três plataformas em constante evolução. A P56, P58 e P63. Mais de 10 mil postos de trabalho diretos. Nesse último mês, nós contratamos mil pessoas. E ainda tem algumas vagas em aberto. Mas, para essa fase final de construção das plataformas, para esse ano, a gente vai contratar menos. Porque a gente já está na fase de entrega das plataformas. São três anos para cada plataforma ficar pronta. Três mil funcionários em cada uma. Como Azevedo, que conquistou o espaço ainda quando era o estudante universitário. Eu sou engenheiro mecânico formado pela FURG, aqui em Rio Grande. Atuei na indústria de alimentos, antes de entrar na polo naval. Surge uma oportunidade de entrar no programa de treinismo da empresa. No caso, aqui, faz dois anos e meio que eu estou atuando. Hoje, eu sou engenheiro júnior da empresa. Comando uma equipe de 31 pessoas. A mãe de Azevedo é dona de casa. O pai, professor, deles recebeu os ensinamentos para enxergar o caminho de uma vida mais tranquila, financeiramente. Não esperava, como é que eu vou explicar, um sucesso profissional tão grande num curto espaço de tempo. Realmente, a região mudou bastante aqui. Está bem favorável para nós, formados em área técnica, na área de engenharia, construção e metal mecânico. O salário hoje é uma questão que não dá para discutir. Essa área naval tem um salário bem diferenciado do resto e atende muito bem as necessidades da gente. Está bem legal. Legal mesmo deve ser trabalhar dentro dessa gigante de 70 metros de altura, 50 de largura e 350 de comprimento. Esta é uma unidade de exploração de petróleo que retira o combustível lá do fundo do mar. E, através de tubos, encaminha para as distribuidoras, ligadas por cabos a outras plataformas. Todo esse processo requer cuidados. E, para tanto, normas técnicas específicas devem ser cumpridas à risca. A Capitania dos Portos, com essa explosão que ocorreu com a vinda do polo naval, passou a ter uma atuação mais intensa em termos de fiscalização, em termos de análise de manobras especiais para o polo, diversas embarcações com características especiais, trazendo cargas especiais. Então, demandou análise dessas manobras de maneira que elas ocorressem com segurança. O porto fugiu do seu perfil de cargas e passou a ser visto também como espaço industrial, que conta com o estaleiro, onde são construídas, guardadas e reparadas embarcações e até mesmo plataformas petrolíferas. Um super polo dentro de um super porto que há de se ampliar para outras regiões. Estamos sobrevoando, neste momento, São José do Norte, cidade em que será construída a P-74. Este é um dos momentos mais esperados pelos mais de 25 mil moradores do município. Talvez essa história de ganhar plataformas esteja se transformando num ganhar na loteria. É a chance de uma vida nova. A direção da Estaleiros do Brasil, a EBR, confirmou a implantação de um grande estaleiro aqui em São José do Norte. É a P-74. Quando estiver em pleno funcionamento, poderá gerar cerca de 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. Olha, o polo naval gaúcho tem pelo menos mais uns 20 anos de trabalho garantido, porque a Petrobras vai precisar de pelo menos 45 plataformas de petróleo para o pré-sal. E elas nem começaram ainda a ser produzidas. Então, tem bastante plataforma ainda para ser feita. Um novo estaleiro vai ser instalado aqui na região. Quer dizer, então, está em plena fase de crescimento mesmo. Crescimento este que tem história. O polo naval fica dentro do porto de Rio Grande, que tem mais de 100 anos de existência. Até 1915, aqui era tido como um dos locais mais perigosos do mundo para a navegação. Exatamente porque é devido à baixa profundidade da água e o vento sul, que normalmente era muito intenso. Isso levou a inúmeros naufrágios. Estão computados, assim, desde o século XVIII, no mínimo 200 naufrágios que aconteceram aqui na Barra. Os moles da Barra são esses dois braços de pedra que vão mar adentro. Esta é uma das maiores obras de engenharia oceânica do mundo. Penetra 4 quilômetros no Oceano Atlântico. E também serve de refúgio para lobos e leões marinhos. Uma obra que permite o aprofundamento do canal de acesso aos terminais do porto, possibilitando movimentação de navios maiores. Pequenas embarcações auxiliam os navegantes para entrada e saída. Esse serviço é conhecido como praticagem. O número de acidentes é muito pequeno, normalmente por imperícia, porque a praticagem atua muito bem e, desde que se fez os moles, se garantiu para a navegação um calado de, no mínimo, 10 metros de profundidade. Hoje, esse calado já está indo para 18 metros no canal de acesso ao porto do Rio Grande, permitindo, então, que embarcações de grande porte, com grande tonelagem, possam ter acesso com segurança até a área portuária. Quem viu essa história sendo construída, se impressiona com o que enxerga hoje. É o caso do seu Paulo. Quando ele foi criado, o porto do Rio Grande, no início do século, ele foi criado para ser o porto principal do estado do Rio Grande do Sul. Mas aconteceu um erro muito grande, o porto ficou isolado. Não havia ligações rodoviárias, ferroviárias e mesmo hidroviárias que proporcionassem ao porto a sua integração com o interior e, portanto, o movimento das cargas que pudessem ser exportadas. É, mas com o passar dos anos, mudou. E só para este ano, estão previstos investimentos na ordem de um bilhão de reais do governo federal, com movimentação dos mais variados tipos de produtos ou processos de valor agregado. 95% da produção de grãos no estado passam pelo porto de Rio Grande. Para se ter uma ideia, são aproximadamente 3 mil embarcações por ano. Em 2012, a movimentação chegou a 28 milhões de toneladas e o previsto para 2013 é de que alcance 33 milhões de toneladas em produtos de importação e exportação. Nesse momento, nós já recebemos 1,5 milhão de toneladas da safra 2013. Estamos já recebendo, nesse momento, 30 mil caminhões que vieram trazer essa soja. Estamos levando também para os Estados Unidos, China e Japão a celulose. São quase 450 mil toneladas por ano de celulose. Por aqui também entram essas pás eólicas para todos os parques eólicos do Rio Grande do Sul, hoje em construção. E não só isso, muito mais. Nós estamos trabalhando com celulose, com madeira, com maquinários de peças, com metal mecânica, com peças de alto valor, que aqui passam e, portanto, produzem um processo de desenvolvimento socioeconômico muito grande para o Estado do Rio Grande do Sul. No próximo bloco, vamos conhecer um cidadão que dedica horas de seu dia para levar tranquilidade aos portuários. E verá como funciona a movimentação de produtos que são exportados dentro de um terminal de containers. Já voltamos. E verá como funciona o Brasil. E verá como funciona o Brasil. E verá como funciona o Brasil. Existe as outras pessoas. Maiz de Pão significa o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso crescimento e a nossa esperança. Os olhos atentos a cada palavra correspondem ao carisma desse amigo. Durante uma semana a cada mês, Giovanni Corso, mais conhecido como Padre João, visita os portuários. Mas não se limita apenas à área administrativa, tem passagem livre dentro do porto. É sempre muito bem-vindo, esbanjando alegria. Oi, como é que vai? Que maravilha, viu? Parte dos trabalhadores daqui vem de longe. Enfrentam horas de estrada, ou de água, afastados da família por meses. São portuários, caminhoneiros, marinheiros, que precisam de um alento para a saudade que sentem de casa. Os motoristas abrem o coração de uma maneira maravilhosa. Quando eles percebem que você é amigo, eles te colocam na realidade concreta da vida deles, os sofrimentos que passam, as lutas que há. O mais bonito, quando eles começam a me pedir mensagens, tem dias, tem dias que até eu me envergonho de ficar lá oferecendo coisas. E dizem, mas Padre, e a mensagem onde é que está? E daí é lá que fica realmente uma coisa bonita. Você sente, sente o companheirinho, as amizades que vai desenvolvendo. Oi, rapaziada, bom dia! Como é que vocês vão? São histórias que levam a pensar e repensar as atitudes de cada um. E ele ainda traz umas mensagens. Quando a gente está parado, a gente pode estar lendo. E ao invés de estar, às vezes, brigando porque a fila está trancada, a gente pega e fica lendo. Porque você veja bem, o marinheiro, o portuário, não te pede explicações, mas te pede coisas reais para sentir-se melhor frente à vida. Aqui ele não é um pregador, mas sim um amigo disposto a ouvir. Digamos que é uma das poucas pessoas que visita quem por ali trabalha sem fiscalizar ou cobrar algum serviço. Eu sempre digo, minha visita não é profita, minha visita não é dinheiro, minha visita é uma simples visita de homem. É a visita de alguém que sente a realidade da vida. E veja bem, o meu inglês é o inglês do pobre diabo. Mas o problema não é o inglês. O problema é estar presente, partilhar experiências. Isto é uma coisa inacreditável. Na minha vida, eu tenho 50 anos de padre. A experiência mais profunda que estou fazendo é mesmo nesses anos, em contato com marinheiros, pescadores. Boa luta e infinita alegria. Os funcionários do Porto de Rio Grande trabalham 24 horas, desde o dia 3 de maio deste ano. Sempre foi assim, mas agora até os órgãos de fiscalização, que trabalhavam em regime de plantão, vão fazer rotina permanente de cargas que chegam e saem. Nos últimos 50 anos, houve um grande avanço tecnológico e logístico no Porto de Rio Grande. Seu Leal hoje está aposentado, mas trabalhou por anos na linha de frente como operário. Naquela época, em 50 não vinha caminhão, era de vagão. Descarregava, botava dentro do armazém e ia empilhando a lã até em torno de 5 fardos de altura. O carrinho de lã, para carregar lã, era um carrinho alto com duas rodas de ferro. E aí um puxava com a corda e o outro equilibrava no laço do carrinho. Na época, os acidentes de trabalho eram comuns. A prova viva é o dedo de seu Leal, ou a falta dele. Esse acidente, eu estava numa limpeza, que tinha terminado na vida, nós estávamos numa limpeza, era um inverno. Não sei se era junho ou julho de 1956. E a gente vinha, vinha, vinha. Muito pouca coisa, porque a gente tinha que varrer, juntar e botar dentro da caçamba. Só quando eu fui subir, eu fui subir, me agarrei com as mãos e o guindaceiro era meio... Estava morto há muitos anos, mas era meio, meio, meio... Não era um bom guindaceiro. Não sei como ele... Ele disse que faltou freio no guindaceiro, largou em cima da mão. Por sorte, como eu sou muito protegido por Deus, me pegou só esse dedo. Já a ponta do dedo ficou dentro da luva. Ele também trabalhou no terminal de contêineres, que hoje é totalmente automatizado. O cara subia em torno de, no mínimo, 4 metros. 4 metros numa escadinha de madeira. Por isso é que dava muito acidente, não tinha a mínima proteção. Hoje é diferente, como pode ser observado no terminal da empresa privada TECOM, que funciona desde 1997 e possui uma área total de 829 mil metros quadrados. Só em 2012, a movimentação foi de mais de 380 mil contêineres, que dá uma média aí de 50 unidades por hora. Dentro do terminal, parece mais uma cidade à parte. São 2 mil tomadas para contêineres refrigerados, guindastes, trazem a carga para o solo e também as levam até o navio. São alimentos, couro, peças de maquinários, 17 mil metros quadrados destinados aos armazéns. Os modais hidroviários, ferroviários e rodoviários facilitam o acesso. Nos terminais, a logística é um processo fundamental. Na Termasa, outro terminal privado de produtos agrícolas a granel, o recebimento da carga é controlado. E o agendamento para a vinda à cidade é feito através da internet. O terminal destaca cotas para os embarcadores enviarem a carga para Rio Grande. Essa carga tem que chegar em Rio Grande justo no tempo do embarque, ou seja, chega just in time, para que os navios tenham a carga suficiente para fazer o embarque. Por dia, 1.200 caminhões descarregam grãos de soja. Assim que chegam ao terminal, amostras do produto são coletadas ainda nos caminhões. A gente faz a umidade, o percentual de umidade do produto, o percentual de impureza, o percentual de avariados, e para dizer se a soja está boa, se está ruim, se ela vai descarregar em algum armazém separado. Quando a soja não está no padrão, é feito um contato com o cliente para informar as condições do produto. Enquanto isso, os trabalhadores desenvolvem as atividades com intensidade. Academia? Não preciso. É ótimo para queimar gordurinho. É bem satisfatório fazer essa safra grandiosa que está acontecendo aí na nossa cidade. E vamos que vamos, né? Vamos mesmo, Diego, porque caminhão é o que não falta por aqui. Toda a operação, desde a chegada do caminhoneiro até sua saída, dura cerca de cinco horas. As descargas dos grãos acontecem nas moegas, que são grelhas no chão. Os caminhões são elevados por um guindaste plataforma para a inclinação ocorrer e os grãos escorrerem até os granéis de armazenagem. Um terminal portuário não foi feito para ser um armazém. O terminal portuário deve fazer uma transformação do modal. Ele vem para o modal rodoviário, ferroviário, e deve se transformar para o modal marítimo. Então essa é a função do terminal, não é ser um armazém, mas sim transformar o modal para botar essa carga em condições de chegar nos seus destinos, como a China, como Rotterdam ou Tailândia. Cerca de 80% do volume carregado nos terminais em Rio Grande tem esse destino. Só no mês de abril, 19 navios aportaram aqui. Destes, 16 são destinados ao oriente. Cada navio transporta cerca de 60 mil toneladas de soja. Para a agricultura e exportação, a modernização dos portos é fundamental. O programa de investimento do governo federal tem disponíveis 54 bilhões de reais até 2017. Uma mudança muito esperada e que agora pode se tornar realidade. O programa de investimento do governo federal tem um 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 invest Os privados poderão movimentar livremente cargas de terceiros, com o objetivo de estimular a concorrência para eliminar gargalos que existem nos portos. Além disso, estabelece a centralização do poder em Brasília. Até então, a lei interior previa que as administrações portuárias tinham autonomia de fazer o processo licitatório, de fiscalizar a operação portuária, de fazer os arrendamentos, de fazer as concessões. Agora não. O poder concedente se centralizou em Brasília e ele é que vai fazer o planejamento e a gestão dos portos em todo o país. A intenção da medida é criar mais portos e melhorar o funcionamento dos que já existem. O programa de investimento do governo federal tem disponíveis 54 bilhões de reais até 2017. Uma mudança muito esperada e que agora pode se tornar realidade. Ele só vai dar a quantidade de reais até 2015. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma